Olá queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ansiedade induzida por substâncias psicoativas. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro que o propósito desse vídeo não é julgar quem usa, fazer qualquer juízo de valor sobre poder ou não poder usar, tá? A ideia aqui é entendermos por que que algumas pessoas têm alguns sintomas e podem abrir alguns quadros relacionados à ansiedade após o uso dessas substâncias, certo? E se você está aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra e convido você a fazer parte dessa grande comunidade de saúde mental clicando aí no botão vermelho e ativando o sininho das notificações enquanto o Bruno roda a vinheta. Bom, nós psiquiatras atendemos com muita frequência pacientes com quadros induzidos por substâncias. Ansiedade e piora de quadros de ansiedade são quadros muito comuns no consultório nos atendimentos após o uso de substâncias psicoativas. Eu, particularmente, muito recentemente atendi uma paciente com quadro de pânico induzido por ayahuasca. Isso acontece não somente com ayahuasca, pode acontecer com maconha, LSD, MD ou MDMA, também mais conhecido como êxtase. Pode acontecer com o uso dos chamados cogumelos mágicos e diversas outras substâncias como também cocaína ou até álcool. Já fiz um vídeo sobre álcool aqui e ansiedade após o uso de álcool. Quero que você entenda que algumas pessoas utilizam essas substâncias e se sentem mais calmas, como por exemplo a maconha. E é fácil de compreender porque o início do uso, ele realmente faz uma inibição cerebral. Com essa inibição e redução do estímulo, a pessoa, de fato, se sente mais calma. Mas existem mecanismos cerebrais com o uso delas e aí eu vou incluir todas que eu já citei e alguns outros derivados de anfetamina que também temos, incluindo medicamentos como ritalina, por exemplo, que a pessoa pode ter piora de sintomas ansiosos ou apresentar sintomas ansiosos após o uso. Quando eu estou falando de apresentar sintomas ansiosos, eu estou falando de agitação, sudorese, sensação de pensamento acelerado, palpitação, sensação de descontrole, falta de ar, sensação que não está onde está e alguns outros sintomas que vocês já viram nos outros vídeos aqui desse canal ligados à ansiedade. Algumas pessoas podem apresentar isso de forma aguda logo após o uso e depois que a substância é metabolizada, isso passar e ok. Ela não está sofrendo, não desenvolveu um quadro de transtorno de pânico, por exemplo, após o uso. Algumas pessoas não. E é aí que entra o motivo desse vídeo. Algumas pessoas podem abrir quadros de transtorno de pânico franco e não apenas apresentar uma única crise e começar a ter frequentes crises de pânico e fechar o diagnóstico para o quadro. Isso acontece porque há uma desregulação no mecanismo de estímulo cerebral, incluindo os nossos circuitos de dopamina, o nosso neurotransmissor que, quando tudo bem ajustado, gera motivação, ânimo, vontade de fazer as coisas. Inclusive, é através desse mecanismo da dopamina que a gente faz também a prescrição de dopaminérgicos, sejam eles naturais, sejam eles não naturais. Mas a desregulação desse circuito gera toda essa aceleração e, portanto, é possível que a pessoa abra um quadro de pânico. Também é possível que abra quadros, como também já atendi, de desrealização e despersonalização, mesmo que não tenha desenvolvido transtorno de pânico. A gente já sabe hoje que as pessoas podem ter os sintomas de desrealização e despersonalização, que muitos chamam na sigla de DP e DR, né? Após o uso dessas substâncias. E o que é isso? Eu já fiz um vídeo aqui sobre despersonalização e desrealização. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Quem não viu, já faz um tempo esse vídeo. Mas, de forma resumida, a despersonalização é a sensação de que você não é você. De você olhar no espelho e não reconhecer a imagem, a sensação de não reconhecimento de si mesmo. E a desrealização é a sensação de que você não está onde está, uma sensação de estranhamento do ambiente, que é muito comum no uso de substâncias psicoativas ali, de forma provisória, inclusive faz parte da própria sensação que quem usa quer ter. Mas a pessoa não quer ficar assim. Então, a desrealização, de forma exemplificada, é como se ela permanecesse assim. E aí ela se sente distanciada da realidade, mesmo tendo consciência de que ela está naquela realidade. E por que isso é perturbador? Porque a pessoa começa a questionar se o que ela está pensando é real, se verdadeiramente aquilo está acontecendo. E isso é muito incômodo, e não só incômodo, como a palavra que eu já usei antes, perturbador. E aí, a gente precisa atuar nesses casos. Existem casos que, com o tempo, com os dias passando, a pessoa já pode ficar bem quando houve crise de pânico e ela está mais ansiosa. Pode, atuando só com coisas naturais? Pode, como aconteceu com a minha paciente que veio após a Ayahuasca e com muito desconforto. E a gente usou teanina, taurina, uma série de outras coisas misturadas e ela ficou bem. Mas isso não é a regra. Muita gente precisa ser medicada quando isso está muito fora de controle. Especialmente se abre o quadro de despersonalização e desrealização, porque são quadros que alteram muito a funcionalidade da pessoa. E ela pode começar a entristecer também, e não só a ficar ansiosa e começar a ter pensamentos negativos sobre si mesma, questionar a realidade e começar a ficar muito desanimada. A última paciente que eu tive disso começou a abrir sintomas depressivos, porque achava que nunca mais ia sair daquela sensação, nunca mais ia sair daquela agonia que ela descrevia e da sensação de ausência de controle sobre isso, certo? A gente sabe que existe o uso terapêutico de algumas substâncias e nós vamos falar disso em outro vídeo, né? Como o uso do canabidiol derivado da maconha, hoje o uso da psilocibina derivada do cogumelo mágico, inclusive usos dos derivados de MD. Existe uma parte da medicina hoje que a gente chama de medicina psicodélica. Tem vários estudos avançando para utilizar os metabólitos dessas substâncias em quadros de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão refratária, né? Pacientes que não respondem. Isso a gente vai falar em outro momento, porque eu sei que algumas pessoas podem colocar aqui nos comentários sobre isso. Ah, mas tem o uso terapêutico. Sim, o canabidiol, por exemplo, tem um extenso uso atual em alguns quadros já determinados e com muito boa resposta, mas não é essa a ideia desse vídeo, tá? Aqui a gente está falando da parte do quadro ansioso, do quadro de pânico e essas manifestações de desrealização e despersonalização que podem acontecer no uso, especialmente no uso recreativo, né? Que é o mais frequente e o mais comum. Existe também outro tipo de quadro que pode abrir com esse tipo de uso, que é a psicose. A psicose é uma alteração do conteúdo do pensamento, que vai além da ansiedade. Apesar desse vídeo ser sobre ansiedade, eu acho importante esclarecer sobre isso, que a psicose não é a desrealização e da despersonalização. Alguns pacientes começam a questionar se, na verdade, eles estão enlouquecendo, né? Se eles estão fora de órbita, como eles dizem, descrevem, né? Como a sensação que tem. A desrealização e a despersonalização não é psicose. A psicose é alteração do conteúdo do pensamento. Popularmente, as pessoas chamam a psicose de loucura, né? Mas ela pode ser induzida por substâncias, que normalmente a pessoa precisa de um tratamento por um tempo, para que isso possa ser, de fato, ajustado, se for uma psicose induzida por substância e de provisório, né? E tempo provisório aí de manifestação. Alguns outros quadros acabam se abrindo depois desse uso, a gente vai falar disso no outro vídeo, mas algumas pessoas podem ter psicose transitória, tá? E aí, normalmente, quando é um quadro de psicose induzido por substância que não abriu outro quadro, ela normalmente fica em tratamento aí durante um ano, em acompanhamento, e não pode repetir o uso da substância porque ela pode novamente apresentar as mesmas alucinações e delírios. Na psicose, quando a gente está falando disso, que eu chamei de alteração do conteúdo do pensamento, eu estou falando de alucinação e delírio, né? É aquela história que não faz sentido e que as pessoas percebem a sensação de estar sendo perseguido, a sensação de um discurso sobre coisas não reais, mas que para aquela pessoa é real, certo? Nós vamos falar um vídeo só de psicose, que eu sei que algumas pessoas têm pedido, mas essas são as manifestações mais presentes e mais comuns quando a gente está falando de indução pela substância, tá? Especialmente ansiedade. Então, as substâncias, mesmo quando utilizadas para prazer, né, para relaxamento, elas podem fazer, manifestar sintomas muito comprometedores da funcionalidade. Então, apesar de acalmar e gerar euforia naquela hora, algumas pessoas, dependendo do padrão genético, da predisposição, podem abrir esses quadros. Por isso que você deve conhecer pessoas que usam com frequência e nunca apresentam nada. E pode conhecer pessoas que, num primeiro uso, já não pode usar mais porque apresentou um quadro psiquiátrico. Então, isso é muito individualizado, depende da história familiar psiquiátrica de cada um e às vezes não tem uma história familiar muito presente e mesmo assim a gente pode ter o primeiro caso, tá? Então, como sempre falo, tudo é individualizado e aí a gente estuda tudo isso, entende cada quadro, mas existem as manifestações gerais que podem acontecer, certo? Espero que esse vídeo tenha esclarecido as pessoas que já apresentaram isso ou quem tem curiosidade sobre a possibilidade disso acontecer. Se você gostou desse conteúdo, clica aí no curtir, compartilhe em seus grupos e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!